Tá bom, você vai me convencer, não, nada, zero, zero, isso aqui é legal, legalzinho, bacanudo, pequenininho assim, cara, quem você prefere, o Google, a Siri ou a Lecha, eu prefiro a Lecha, eu também prefiro a Lecha, ela é de Grifinória, ela fala lavada, quebrava, não fala, porque ela não gosta, ela fala, vingaja, levi rola, o negócio é o seguinte, meu querido, isso aqui é um produto da Apple, que eu não vou recomendar, o nome do vídeo é esse, um produto da Apple, a Apple está de sacanagem, isso aqui é o HomePod, certo, Mini, muita gente talvez nem conheça o HomePod, é um produto meio, sabe, fora do radar, a ideia do HomePod é ser a Alexa da Apple, a Google Home da Apple, só que o que acontece, a gente vai descobrir hoje nesse vídeo, a questão do ecossistema da Apple ser fechado, os equipamentos conversarem entre eles, sabe aquela coisa, de você estar com a foto no iPhone, aparecer já no Mac, tal, que eu acho muito bom, que eu elogio, que eu acho foda, Neste equipamento, é uma bosta, o fato do ecossistema da Apple ser fechada, torna esse equipamento aqui, quase inutilizável, e muito pior do que os concorrentes, você sabe outra coisa também, que eu acho, eu acho que a internet oficial, ela foi criada para a gente se sentir menos sozinho, E aí você vira para a Siri e fala, e aí Siri, bom dia, ela, não encontrei nada sobre isso na internet, sem mais delongas, vocês vão ver aqui hoje, o HomePod Mini, fora da casa, Inclusive acho que vale a gente agradecer muito o nosso querido amigo Breno Masi, grandissíssimo Breno Masi, que forneceu esse equipamento para o nosso, que é dele, e a gente vai abrir e devolver para ele, obrigado Breno Masi, se você não conhece ele ainda, segue ele no Instagram, que tem muita coisa bacana lá, ele é um cara das tecnologias, o HomePod gente, não entenda mal, é um produto muito foda, o primeiro HomePod, em questão de qualidade de áudio, a Apple junto com a Sonos, são duas marcas gringas, que tem áudio de excelência, E o HomePod, ele usava uma tecnologia de microfone, que ele captava o ambiente, é um bagulho louco, e aí ele ganha outra funcionalidade, sabe, porque é para você ter várias dessas pela casa, e você liga, você fala com o mano, fala, oi filho, o jantar está pronto, toca lá, você entendeu, você manda a rota do carro para o carro, antes de ir para o carro, essas coisas, vem um adesivo, porque eles são muito preocupados com o meio ambiente, então é super importante que eles imprimam, não, mas ele veio com o carregador, mano, você acredita? É, mas aí você precisa vir mesmo, né, porque isso não é um carregador que você pode usar vários, ele vai ficar lá na tomada para sempre, mas não é sobre vir com o carregador ou sem o carregador, ele está tudo bem, ele está tudo bem, só que os bagulho da Apple tem um negócio, né, eles são bonitos, não, 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 tem um bagulho embaixo aí para que eu puxar, sim, 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 aqui ó, pronto, ó, maçã, maçã, tecidinho, né, é um paninho, tá ligado que é um paninho, tá ligado que é um paninho, ó, ó o cabo, é gostoso, ó o cabo, não, é gostoso, cara, ó a bolinha, é bonitinha, é bolinha bonita, Você sabe o que vai acender? Uma coisa linda aqui, né, um... Ele faz uma série, é, 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 essa aqui não é uma caixa, Bluetooth, não é uma caixa que a ideia dela é você, tipo, levar para o churrasco, tá ligado? Ela é para ficar na sua casa, lá no cantinho dela, e ela vai atender aqui, bonitinha assim, do ladinho? Será que é nesse nível de automação? É, pô, né, mano, faço assim, tem que dar rápido. É, você chega perto, é isso. Olha, já foi. Aqui, ó, aqui, ó. Já foi, já foi. HomePod mini, configurar, minha casa... Estúdio. Estúdio. Ah, ele pegou da minha Apple HomeKit. HomeKit. Olha lá, esse é o problema, esse é o problema. Você quer ouvir música? Você tá me zoando. É? Não, você tá me zoando. Não estou te zoando. Se eu abrir o meu Spotify, ele não vai tocar. Eu acho que não. Eu acho que você pode mandar, né, se você pode mandar... Idioma da Siri, idioma da Siri. Inglês, 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 alemão, espanhol, 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 chinês, 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 japonês, mandarim, chinês, inglês. Não tem. Não tem português. É, gracinha, né? O som é uma gracinha, mas se eu abrir o meu Spotify e não tocar a música... Não vai tocar. Mano, eu vou lá desenterrar o Steve Jobs. Eu vou. Tá bom, vai. Tá configurando, tá? Acabando isso aqui, eu vou abrir o meu Spotify. Certo. E eu vou dar play. E se a musiquinha não tocar aqui, o vídeo acabou. Lembra que eu te falei que esse negócio, esse lance do ecossistema ser fechado, às vezes é bom, às vezes é ruim? Esse é um claro exemplo de que é uma merda, tá ligado? Porque as pessoas com áudio, com a música, elas têm as preferências delas. Você tem um lugar onde tem os seus podcasts e tal, e o ideal é que o equipamento tenha tudo, tá ligado? É uma caixa de som, velho. É, mano. Não fode. Só que, tipo, a usabilidade que se encada com essas coisas da época... Hey Siri, welcome to HomePod. Let's get started. Say, hey Siri, what can you do? Hey Siri, what can you do? I can do lots of things, like turn on the lights, give you a news update, and tell you about the weather. Now you try. Say, hey Siri, play some music. Hey Siri, play some music from Spotify. Apple Music, we're now playing. Hey Siri, play some music. É maior, vai tocar mais alto. Já levou um pau, né, Damiano? Aonde que levou um pau? É o bass do bagulho, velho. Nem tem bass. Não tem, mano. Você tá doido? Volta. Tem mais bass. Eu não gosto desse produto. Eu acho esse produto falho. Eu acho que não faz sentido comprar isso aqui, tá ligado? Eu acho que você seja entusiasta, ou você mora nos Estados Unidos e use Apple Music. Você usa Apple Music? Todo mundo respondendo não no Brasil, tá ligado? Esse você respondendo não, não é, eu não compro. Mas eu só tô querendo ser justo de dizer que eu nem sei quanto custa. Ah, custo melhor, beleza. O som da HomePod grande e da HomePod pequena é muito foda. Tem uma tecnologia absurda. Você abre aí os driver, tudo num desenho. Tipo, muito inovador, tá ligado? Os caras fizeram um bagulho foda. É de pano, aí não vibra. É bem da hora, tá ligado? Só que o sistema é um lixo. Só que o sistema é uma bosta, porque não deixa você colocar play nos bagulhos que você quer, mano. Não tem em português, português vazio. A Siri, né? Não tem, porque é a Siri com o assistente mais completo. Ah, uma coisa legal, Dami, ó, que é interessante, ó. Gostou? Como é que faz isso? Tem um lance assim, não, não, não. Não, não, não. Tá tocando outra coisa. Pode parar, por favor, que eu tô tentando usar a tecno... Eu odiei. É, posso começar? Sim. Gente, a gente sofreu um pouco pra fazer o negócio funcionar. Posso começar? Sim. Oh, desculpa, desculpa. Beleza. Nossa, perdão. Beleza, manda ver. Não, tudo bem que foi engraçado. Não, tá tranquilo. Vai. Galera, super intuitivo. A gente ligou. A gente tudo aqui não funcionou. A Rolandinho viu sete vídeos no YouTube. E aí viu que tinha que atualizar o HomePod. E atualizar o iPhone também. Não era isso? É, quando uma feature nova chega, normalmente você tem que fazer uma atualização. Ele não consegue ainda adivinhar. Cara, é um produto que você não gosta, lembra? Eu não gosto. Mas olha só que bacana, gente. Eu vou botar aqui uma música copyright free. Tô perto do HomePod. Ele avisou aqui. O HomePod tá perto. Conforme eu vou chegando perto... Ele tá vibrando mais. Não, o celular, que eu não tenho que vocês mostrarem a... É como se ele fosse um detector. É, como se fosse um detector, tá ligado? De metal. Ele tá vibrando lentamente. Aí eu vou chegando perto, ele vai vibrando mais ainda. Puta carinha, né? Vamos ser sincero. O bagulho vai crescendo. Não, fala sério. Calma, tô aumentando aqui. Eu quero levar comigo essa música. Olha só. E aí você agora tem a música. Eu puxei a música da alma, entendeu? Você não precisa abrir o Shazam. Eu não acredito que eu vou falar isso. Mas eu gostaria que a minha Alexa tivesse esse negócio de eu chegar pertinho com o meu celular. Porque é um bagulho físico, né? É assim que funcionam os bagulhos da Apple, né? Você vai acabar assinando o Apple Music. Aqui, segura aqui. Segura aqui. Segura aqui. Não, é absurdo. Aí você vai. Olha isso, velho. Olha isso. Parece que é físico. Deixa eu te falar um negócio. É legal. Se funcionasse com o Spotify, seria melhor. Seria absurdo. Porque isso aqui, ó. Gente, tem toda uma questão de ecossistema que não vai dar pra mostrar aqui, mas que é interessante. Que é, se você tem duas na sua casa, você chama a pessoa pra vir almoçar no quarto dela. Tem aquela call que fica rolando 24 horas, você pode deixar ligada. Tem a questão de você tá indo pra um lugar, você fala, e aí Siri, eu tô indo pra casa do AP. Daí ela, tá bom. Ela já manda pro seu Apple CarPlay. Na hora que você entra no carro, já tá lá rota, por exemplo. Então tem toda essa. Esse rolê, você do seu carro, pode mandar a Siri do seu quarto, ligar o ar-condicionado e todas essas coisas. Só que pra gente no Brasil ainda não é bacana porque não tem português. Não, fala em português. E a maioria das pessoas usa Spotify aqui, mano. Por isso que eu não recomendo, velho. É da hora esse bagulho de chegar pertinho, xablau, xablai. Mas a gente não usa Apple Music, não fala português. Você não vai conseguir usar direito. Mas o Rolandinho já tá se coçando pra ter um. Não, não quero. Tá um pouquinho, tá um pouquinho. Ó, a Sonos é foda também. Qualidade de som insana, eu tenho, adoro, sou fanboy absurdo. Uma caixa dessa aqui na Sonos, quando você compra duas, vira estéreo. Aí você compra o subwoofer e usa o subwoofer. Você não precisa comprar o kit todo. Você vai comprando coisas e ela vai transformando num sistema de som, entendeu? Da hora demais. Então a Sonos é muito foda. Não é tão caro, tipo, é caro também, mas é tipo, é um preço menor. Uma qualidade de áudio igual. Mas não é esse negócio da Apple, não tem essa a mais, sabe? De chegar, é vibrandinho, essas coisas que eles colocam que é interessante, né? É o charme do negócio. É a cerejinha em cima do bolo. Cara, vou te falar, é bem legal. Nunca terei.